Nossa família, que ela possa interceder por nós, que esse manto tão grande possa cobrir também a nossa casa, a nossa família, de bênçãos e de graças. Ave Maria. Cheia de graças, Senhor é convosco, bendita a sua esposa entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, orais por nós, pecadores, agora é na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora de Lourdes, orais por nós. Vamos dar um viva bem bonito, bem forte para Nossa Senhora de Lourdes. Viva Nossa Senhora de Lourdes! Viva! E mais um instantezinho, não é isso?